Salve, salve, Poker Plays! Eu sou Felipe BDM e chegou o dia, chegou a hora. Resumão da Semana Stars, pode rodar! E a nossa primeira notícia do Resumão da Semana é com o ícone do pôquer mundial, talvez o maior deles, viu? Doily Brunson. Doily Brunson. Doily Brunson. Sofre duas bad beats com asas no High Stakes Poker após Run It Twice e perde pote de 279 mil dólares. Ou seja, é aquele all-in ali no flop que bate duas vezes. Então nós temos aqui o nosso dinossauro do pôquer com 143 anos. Tô brincando, 88. Aqui, 88 anos. Metendo bala na turma ainda, grande Doily Brunson. E vamos ver aqui a mão, como é que foi a ação. A gente começa aqui a High Stakes, só estrelas. A gente vê o Patrick Antunes ali. Então, começa aqui com um straddle do Doily Brunson de 800 dólares. Com asas. Vamos acompanhar na ação aqui. A Titi, a Tilly ali com um parzinho de dois. Faz ali tudo 2,500. O nosso amigo Menon, esse eu não conheço, nunca ouvi falar. Não tô lembrado não. Pagou 2,500 dólares só. Vala-Dama. Foldou ali, vai foldar o Vala-2. A Delsten também não conheço. Engatou ali parzinho de seis do Veneno. Ali, essa é famosa. Tá sempre nos cashs caros. Então, par de seis pagou ali também. A ação vai voltar no Brunson ali, que era straddle. Tudo 10,800. A Titi vai pagar pra trincar. Pagou já. O Menon, a carinha dele. Fale assim, ah... Mais ali... Mais ali... 8,000 e pouquinho. Vai engatar também. Engatou também. O Adelsten, né? Não vai ficar de fora. Com o parzinho de seis dele. Todo mundo pagou ali, 10,800. Festa de rua. De 8 pra 4. Já tem 44 mil dólares no pote. Vamos ver o que a gente tem no flop aí. Então, nós temos um flop aí com três rei-dama. Nosso Brunson ali continua na frente com um par de aço. Tem 300 mil dólares pra trás. Vai pra ação. Rapaz, jogou foi o bolo. Tacou foi o bolo de dinheiro lá. Não tem conversa não. Meteu 50 mil ali. 50 mil dólares. Uns 250 mil reais. De nota na cabeça da turma. Já faltou parzinho de dois. Não achou nada. E aí, gente? Olha o Menonzão. Olha a carinha dele ali. Menonzão olhou. Falou assim, ah... Eu acho que o Brunson tem a Zivalet. Falou assim, eu acho que o Brunson meteu tudão lá no meio. 117 mil dólares. Part 6. Foldou. Nossa, o Brunson deu Instacall. Hoje eu tô falando com vocês. Esse jogo de milionário aí, ó. Tem os torneios de 2, 3 reais. É um nível lá embaixo. Fraco. Aí sobe os de 100 dólares. Nível top. Aí chega... Quando sobe aí, fica muito caro. Olha aí pra vocês verem. Tô falando com vocês. Don Quêzão atolou 117 mil dólares. Tudo isso? Valadama nesse flop aí. Alwin. Depois do Brunson fazer 10 e 800. Meter Mike Pot no flop. E dar Alwin. Eu falo com vocês. Esse nível... Olha lá. Valadama. Achou que o Brunson tinha a Zivala, né? Don Quêzão meteu lá tudo. Tem 5 outs. O nosso amigo Menon ali. Pra um pote de 279 mil dólares. Eles combinaram de bater duas vezes. Na amizade ali, o Brunson. Esse aí é boa praça. Bate a dama do Menon. Vai puxar ali. Eu sou um A pra salvar o Brunson. Vamos ao River. O River é um 8. Puxa a primeira ali. O Menosão. Don Quêzão. E vamos bater a segunda vez aqui. Vamos ao turn. Da Lebrunson. Agora só tem 4 outs. Que já queimou. Uma dama ali. Um 4 de paus. Mas é claro. Pra estar no resumão da semana. O River. Um Valete. E para. Que cagada. Que cagalhoada. Que o Menon. Fiz na. Pode fazer isso não. 88 anos. Tá o nosso Brunson aqui. 88 anos. Pode fazer isso com ele. Nossa. Tá doido aí. Duas cagadas na cabeça. Double. Bad bitch. Cagou na cabeça da Lebrunson. E levou ali o potão. 279 mil dólares. E a nossa próxima notícia do resumão da semana. Também uma notícia do mundo do pôquer. Jogador da call de 5 high. Após overbet gigantesco no River. Em cash game do Bodog. Puxa o pot de forma inacreditável. Assista. Que esquisito hein. Então vamos ver a mão. Como é que foi. 5 high overpot. Então a gente já viu aqui. Que é um jogo de 1 dólar. Então o nosso amigo aqui. Limpou 1 dólar. Vamos ver o que que acontece aqui. Então a gente tem um flop. 662. Pode estar baratinho. Até que enfim né. A gente só fala de pote 500 mil dólares. Agora nós estamos com um pote aqui de 1 e 90. E não dá pra comprar nem uma Heineke. Agora. Entramos na nossa realidade financeira aqui. Então foi de check check o flop. 1 e 90 no board. 1 dólinha no turn. Aí o Big. Falou assim. Eu vou fingir que eu tenho 6. Fez tudo 2. Aí o Small falou assim. Não. Eu que tenho 6. Tudo é 10 e 90. Aí o Big. Paguei. Aí o turn. O River é um 10 de paus. O pote tem 22 dólares. E o Small dá o all in do Big. Que é 51 dólares. Então ele dá um overbet aqui. Que é 2 e meio X o pote. Né. Então assim. Ele tem 4 high. E tomou call de 5 e 3. 5 e 3. Puxa o pote de 124 dólares. Aí virou notícia aí no mundo todo. Esse call de 5 high. Mas ó gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui não tem que ser notícia não. Isso aqui é óbvio. Que ele apertou errado. Quer dizer. Às vezes não. Ele escorregou da cadeira. E apertou o call. Ou caiu da cadeira. E apertou o call. Chegou o filho mais novo. E apertou o call. Aí você pode pôr um vídeo também Roberto. De ele escorregando a cadeira. Do computador. Alguma coisa assim. É óbvio que ele não pagou de 5 high. Até porque. Olha aqui gente. Pra vocês verem. Que nesse board aqui. É a única mão que 5 e 3 ganha. É 4 e 3. É a única mão. Então 8 e 3 off. Qualquer coisa. Perde pra tudo. Então. Esse aqui é o famoso call por blefe. Deu um call por blefe. E ganhou da única mão possível. É a pior mão do board. É o nosso 4 e 3 aqui. Então. Mas isso não era pra dar notícia não. Viu gente. Isso aí. É óbvio que apertou o botão errado. E ficou famoso. E a nossa próxima notícia do resumão da semana. Em a 1 em quadro. 7 e 2 encontrando a forra. E Carla Martins puxando mais de 400 bebês com Hey High. A mão insana no Poker Stars. Então a gente tem aqui a nossa Carla Marins. Ela é jogadora do 4bet. Tem feito umas tweets bem legais aí. O nick dela é Nanas Makeup. E ela jogou esse paradão aqui. Com o Rei Dama. Vamos assistir. A paradona da Carla Marins. Então aqui a gente tem um torneio nocaute. Então a gente já percebe aqui. Que o UTG sai a 1 de 7 blinds. Então ali a cabeça dele valendo 12 dólares. O Raul Sal interessou nos 12 dólares. Deu call. Com mais de 100 blinds. O Ciborap também quer os 12 dólares. Pra conta. Deu call. Aí o Zavin falou. Eu também quero 12 dolinha. Me ajuda. Deu call. Chegou ali na Carla. Ela falou. Não. Vamos acabar com essa bagunça aqui. Vamos pra lá. O Ciborap meteu 160 blinds na cabeça aí de todo mundo. Com o Dama Rei Off. Só que pra surpresa dela. Ela isolou né. Pra. Ela fez uma leitura de range fraco. Da turma ali engatando só por causa do balt. Então ela isolou. Grátis. Com grátis. Só que pra surpresa dela. Pessoal. O Raul Sávio ali. Pôs lá tudo. 115 blinds. O Ciborap fala. Já pôs 7. Então vai o restinho. Também engatou. O negócio vai ser complicado hoje. O outro também. Ah. Não vou ficar de fora. Agora vale ter mais cabeça ainda. Também engatou. A gente ficou com um pote gigantesco. Ao enquadro. E olha aqui pra vocês. Olha o showdown. 7 e 2 do short. Vala Rei. E 3 oitão. Esse foi 3 oitão. Que loucura. Meu Deus. Meu Deus. Que confusão. Resumindo. O 7 e 2. Puxa o pote principal. Que deu ali 39 blinds. E a. Nossa Carla ali. Puxa o restinho. 417 blinds. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Que loucura. Pô gente. Eu não tô entendendo mais nada desse jogo mesmo não. Como assim? Tô entendendo nada. É um torneio de 55. Dota 250 reais. Que tiroteio. 250 reais. Eu não sei jogar a bauta. Eu não sei o que que faz não. Isso aí é igualzinho que esse torneio de 10 centavos. Do PS. De 800 pessoas. Que é o incesto. Todas as mãos. Eu não sei o que que a turma tá arrumando não. E diz que o filtro tá secando né. Isso é torneio de 55 dólares. Mas. A turma tá doida demais. Ou tá com dinheiro demais né. Então essa aí foi. Nossa Carla. Mas não puxou. Não. Não eliminou o short de 7 e 2. Mas puxou o potinho de 400 blinds. Tá bom né. E esse foi o nosso resumo da semana está. Se você gostou. Compartilhe com os amigos. Deixa seu like aí. Se você não gostou. Você não fala pra ninguém. Semana que vem a gente volta. Até lá. E aí E aí E aí E aí